o que é educação à distância, né? A gente vai falar um pouquinho, não só a educação à distância, mas a educação à distância no IFRN, então a gente vai falar o que é essa modalidade, algumas principais diferentes em relação ao ensino remoto, emergencial, e ao ensino que eles consideram também aberto, que é uma grande questão do pessoal. Eu vou expandir aqui a minha tela, para ficar mais fácil para vocês visualizarem a apresentação. Acho que aumentou, né, um pouquinho? Vamos falar sobre as gerações da educação à distância, a educação à distância no IFRN, papéis, os principais perfis, né, papéis que a gente encontra nesta modalidade, o perfil do aluno, e uma proposta do CONIF, né, quem sabe um dia a gente não consegue alcançar, para onde a gente gostaria de ir. Então, a primeira pergunta, né, a ser respondida, primeiro como é que se escreve, né, é a D, é a D, é a D, a mesma coisa de quem é emergencial, remoto, então, vamos pegar em relação à legislação, né, inicialmente, a primeira vez que a educação à distância foi, de fato, citada, foi na lei 9.394, a LDB, a famosa LDB, do artigo 80, onde é que ele colocava que o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação do programa de ensino à distância, em todos os níveis de modalidade de ensino. Foi as primeiras vezes que foi falado, não havia uma definição, de fato, que era considerada educação à distância, mas, de fato, abria-se a oportunidade, agora, para que todos os níveis pudessem ser feita a educação à distância. Só no decreto de 98, 1998, esse decreto que vocês estão vendo, 2.494, 10 de fevereiro, que, de fato, eles definiram o que era educação à distância. E aí, eu gostaria, a primeira coisa que eu queria que vocês percebessem, é como a educação à distância também evoluiu na sua própria concepção na legislação. Então, no artigo 1 do próprio decreto, coloca, né, a educação à distância é uma forma de ensino, vejam que ele nem utilizava o nome ainda, a modalidade, que possibilita a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes à informação, utilizados isoladamente ou combinados e veículos pelos diversos meios de comunicação. Percebam que o entendimento da educação à distância, nessa época, era muito focado para aqueles, questão de autoaprendizagem, onde é que o foco era na produção do conteúdo. O objetivo que, aí, a gente via aquela educação à distância que recebeu muito preconceito, onde é que era uma educação à distância muito massificadora, voltada principalmente em produção de conteúdos, e isso reverbera justamente na própria legislação. Já o decreto mais recente, de 2017, 9.057, vejam só como é que ele coloca agora a educação à distância. Para fim deste decreto, considera a educação à distância como modalidade educacional, no qual a mediação didático-pedagógica, pedagógica, vejam que já começa a aparecer palavras-chave como mediação, no processo de ensino-aprendizagem, ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis. Então, vejam como já traz vários elementos onde é que ele está preocupado com a qualidade desta educação. E, por fim, que é muito importante, é que desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais de educação que estejam em lugares e tempos diversos. A questão, pessoal, a educação à distância, lógico que pode ter momentos síncronos, ou seja, no mesmo tempo e em espaços diferentes. Entretanto, em regra, não se deve pensar que a educação à distância é composta só de momentos síncronos. Na verdade, é o oposto, né? Há mais momentos assíncronos, onde é que o professor vai disponibilizar conteúdo, vai desenvolver atividades, o professor vai responder as dúvidas nos fóruns e, porventura, geralmente tem momentos síncronos, que é no mesmo tempo. Certo? Então, quando você pensa no curso de educação à distância, você tem que planejá-lo pensando que o aluno não vai estar nem no mesmo espaço físico, é nem no mesmo tempo que você está. Lógico que pode ter atividades síncronas, novamente. E aí, com isso, eu faço o gancho justamente a diferença entre a educação à distância e o ensino remoto emergencial. Primeiro, por que remoto? Porque, igual à educação à distância, você está em espaços geográficos distintos. Entretanto, o que acontece nesse momento? A maior parte do ensino remoto ocorre de forma síncrona, então você tem que estar no mesmo tempo. Isso é uma das principais diferenças da educação à distância. O que está acontecendo hoje é uma exposição de conteúdo onde é que, praticamente, o professor simula uma sala de aula presencial. Isso não é educação à distância. Certo? E a outra questão é que o nome emergencial, isso é fundamental. Emergencial, por causa das restrições impostas pela COVID-19, que ainda estamos nesse momento, portanto, frisar. Então, é algo sem planejamento. Foi algo que foi, ocorreu. Por isso que é emergencial. Certo? Para quem quiser mais informações, até como esses paralelos, esse QR Code aqui, se vocês apontarem o celular, vai para uma palestra super interessante da ESUD, do ano passado, onde é que a professora justamente apresenta as principais diferentes, inclusive como uma acaba também aprendendo como a outra. Outra também confusão que coloca, vocês vão ver, inclusive, em documentos oficiais, o EAD, com as três letrinhas em maiúscula, o A maiúsculo também, sendo que quando você coloca o A maiúsculo, ele significa ensino aberto à distância. E qual é a diferença da educação à distância e o ensino aberto à distância? A educação à distância como modalidade e como está no decreto 2017, pensa em planejamento, pensa em processo de ensino da aprendizagem, pensa em mediação. A educação aberta à distância é quando o aluno, ele tem uma autonomia de escolher o que quer estudar, os conteúdos, o seu ritmo de estudo. Então, por exemplo, imagine que você está fazendo um curso MOC, que a gente chama, que é aqueles cursos abertos online, massivos, em que você simplesmente vai escolher quais disciplinas você quer realizar. Então, aquilo é educação aberta à distância. É diferente, por exemplo, com a educação à distância nossa do IFRN, onde é que nós temos um calendário, nós temos um planejamento, nós temos um suporte pedagógico para vocês. Certo? Então, além dessas diferenças, deixo aqui para quem quiser se aprofundar mais em relação à legislação, tem uma palestra super interessante da ABED, promovida, em que o palestrante, ele coloca que a legislação ela modifica tanto em relação por causa dos governos como o pensamento que está naquele momento, né? Então, é super interessante, eu não vou entrar em detalhes, mas quem quiser entender como está ocorrendo essa evolução na educação à distância, onde é que ele coloca como se fosse quatro fases, né? O momento de expansão, onde é que foi colocada, o momento de regulação, porque já começou a acontecer muita coisa ruim, né? Um momento de supervisão, também, logo após a regulamentação, que aí começa o amadurecimento e hoje eles colocam como um momento de concorrência em que a legislação vem modificando também de acordo com esses momentos. Em relação à educação à distância em si, existem várias formas de você tentar colocar, existem gerações de educação à distância. sendo que essa abordagem de gerações à distância, ele se preocupa apenas nas tecnologias, quais eram as tecnologias utilizadas. Eu gosto muito desse artigo que está aqui com a referência nesse QR Code, só precisa apontar com o celular e vocês abrem o artigo, em que ele faz uma evolução da educação à distância relacionada não só à tecnologia, mas também nas abordagens pedagógicas. Porque, vejam, a primeira que ela coloca, é behaviorismo cognitivo, o que acontece? Não havia ferramentas para que o professor e o aluno conseguissem interagir de forma rápida, de forma eficiente. Por exemplo, no nosso caso, o ambiente virtual da aprendizagem. Por exemplo, neste momento, uma transmissão online que eu estou falando com vocês, e vocês podem colocar alguma coisa no chat que eu vou acompanhando o que vocês estão falando. Então, nessa primeira versão, que é uma versão onde, por exemplo, eram as cartas, eram o que aí, ou então, uma versão onde era a TV, que era feito um produto e disseminado para todo mundo, nesse momento, por exemplo, pela rádio, onde é que era um para muitos, essa comunicação, você não tinha instrumentos que conseguiam interagir com os seus alunos de forma mais rápida e eficiente. O que ocorre, nesse momento, a abordagem pedagógica utilizada, principalmente por causa desta limitação tecnológica, era que você tinha uma produção de conteúdo, um foco na produção de conteúdo, e aí você pode linkar justamente pelo decreto de 98, o porquê do foco em produção de conteúdo, onde é que você tinha, gastava-se muito tempo, recurso e planejamento para produzir o melhor material para o público, uma pessoa média para aquele público, ou seja, não havia personalização, então você produzia aquele conteúdo e disseminava, você massificava aquele conteúdo, certo? Então, aí você tem vários exemplos, o Telecurso 2000, ou as universidades por carta, onde é que você recebia um material em casa que era igual para todo mundo, então você tinha uma baixa interatividade. A internet surgiu, ambientes virtuais de aprendizagem como o Moodle, que o professor João vai falar um pouquinho mais à frente, surgiram, então você começa a ter uma dinâmica, uma interação melhor com seus alunos, e a partir daí, tecnologicamente, você também consegue ter novas abordagens pedagógicas, por exemplo, o construtivismo, onde é que para de pensar que aquele conhecimento é transmitido, e agora a nova filosofia é que o pensamento é construído a partir de uma mediação, de uma intervenção sistemática e intencional do professor com o aluno. Então, a partir desses ambientes virtuais de aprendizagem, você consegue interagir, você consegue mediar, então essas abordagens pedagógicas começam a surgir. E aí vem essa nova abordagem pedagógica, que ainda é muito recente, ainda existem vários estudos começando, que é uma abordagem que a gente chama de conectivista, que é essa abordagem onde é que você pensa que o conhecimento está distribuído na rede, certo? Você pensa que as pessoas, na verdade, elas se auto-organizam, se juntam para produzir conhecimento, inclusive, não necessariamente a informação, o conhecimento está nos humanos, também pode estar em dispositivos inteligentes. Então, essas novas abordagens surgem principalmente devido a mídias, redes sociais, onde é que as pessoas se juntam de forma auto-organizada. Bem, a partir de... Então, e no IFRN? Essa educação no IFRN, como é que acontece? Primeiro, é interessante colocar que no IFRN, iniciou o nosso campo de educação de educação à distância em 2010, certo? Que foi uma decisão política, onde é que foi colocado servidores, técnicos administrativos e professores, foi criado um campus, né? Mas, de direito, que foi justamente na época da gestão do professor Willis, que está aqui assistindo a gente, em 2018, surgiu, de fato, a portaria que criou o nosso campus Zona Leste, inicialmente conhecido como campus EAD. Mas, desde 2006, na época Cefeto, o Instituto Federal pode desenvolver educação à distância para cursos superiores. Algumas informações em relação à nossa estrutura hoje, né? Nós temos uma direção geral e mais três diretorias abaixo dela, que é a direção acadêmica, a direção de administração, que é igual a todos, e a diferença é a diretoria de educação à distância nas tecnologias educacionais, que o principal objetivo dela, pessoal, é dar suporte a partir da produção de material didático e a partir do suporte tecnológico ao ambiente virtual de aprendizagem. Então, o objetivo dessa diretoria que atualmente estou coordenando seria esse. Em relação aos nossos cursos, praticamente, hoje, a educação à distância no IFRN, ela atua, né, em todos os níveis escolares, desde cursos abertos, como o Proitec, o famoso curso Proitec, tanto com cursos FIC, como este, que vocês estão fazendo agora, de formação em AD. Nós também trabalhamos com cursos técnicos, tanto os concomitantes, a partir do programa Mediotec, quanto como os cursos subsequentes. Também atuamos no curso de graduação, licenciaturas, tecnólogos, como também atuamos no curso de especializações, principalmente focados na formação de professores. Então, desde muito tempo, a gente trabalha com programas, os mais atuais são Novos Caminhos, e o Mediotec, em 2007, mas desde, a gente trabalha também com o AB e a TEC. Para quem não conhece, o AB foi um programa do governo federal realizado em 2006, que o objetivo era principalmente para a formação de professores e de gestores públicos, certo? E aí, a ETEC surge em 2011, principalmente para promoção de educação profissional a partir de cursos técnicos, então surge o Mediotec em 2017, baseado ainda no Bolsa Formação da Lei do Pronatec, principalmente também para continuar esse incentivo na formação da educação profissional e tecnológica, a partir de cursos técnicos, e vem agora mais recente os Novos Caminhos, que é também utilizando a Lei do Pronatec, não existe uma Lei do Novos Caminhos, é baseada ainda no Bolsa Formação, que é da Lei do Pronatec, onde é que o foco é para a formação de cursos mais curtos, certo? Bem, em relação quem são as pessoas que atuam, né, na educação à distância. Essas duas resoluções, o que acontece? A educação à distância, ela iniciou e começou a ser fomentada principalmente por programas e bolsas. Então, os papéis iniciais que surgiram foram justamente a partir desse fomento. E aqui eu coloco para vocês uma resolução do FNDE 2010 sobre a Etec e uma mais recente 2016 da UAB. Então, os principais papéis hoje temos o professor e o coordenador, os coordenadores, geralmente temos o coordenador geral daquele programa, do adjunto, né, que auxilia, o coordenador de curso, então, para cada curso, geralmente, a gente tem um coordenador, o coordenador de tutoria, onde é que, daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho sobre esses tutores, então, geralmente, temos muitos tutores para o mesmo curso, então, temos esse coordenador de tutoria, temos o coordenador de polo que, no IFRM, nós temos os polos para que os alunos possam ir presencialmente, né, também tirar dúvidas ou utilizar o laboratório, e em relação ao professor, a gente tem três figuras principais, né, que é o tutor, também conhecido como professor mediador, que é aquele professor que, de fato, vai estar ali próximo ao aluno, tirando dúvidas, corrigindo as atividades, o professor formador é aquele que planeja, que concebe, né, a página, por exemplo, a disciplina, é aquele que vai fazer a curadoria, construir algum material, e o professor conteudista, também conhecido como professor autor, que é principalmente aquele que constrói, produz o conteúdo do livro didático associado, mas a educação à distância, para ter qualidade, como tem até nos parâmetros de qualidade do MEC 2007, ela precisa de uma equipe também multidisciplinar, e essa equipe multidisciplinar é principalmente aquela equipe que auxilia na produção do material de dados, por exemplo, revisores, design, design educacionais, design instrucionais, técnicos na área de AI, de informação, justamente para suporte na parte de ambiente virtual de aprendizagem, pessoal da produção de audiovisual. E o que é que se espera desse perfil do aluno da educação à distância? Esse QR Code aponta justamente para um livro que está disponível para vocês, que é Educar na Era Digital, não, no caso, o QR Code, desculpa, pessoal, esse QR Code aponta para o censo de 2019, 2020, realizado pela ABED todo ano, onde é que, qual é o perfil atual hoje do aluno da educação à distância? São mulheres, e a população negra e parda ainda não está muito representada, interessante isso, isso no geral, certo, pessoal, no Brasil. Em relação às instituições privadas, a educação à distância principalmente são alunos da classe C, D e E, e uma coisa interessante é que cada vez mais está crescendo os alunos com necessidades específicas para os alunos da educação à distância. E o que é que a gente espera desse perfil? E aí, esse QR Code é de fato o livro que eu estava comentando, que está disponível no material de vocês, um livro muito bom, onde é que é muito importante que este aluno, ele seja, para cursos que são totalmente online, né, esses alunos, eles sejam mais maduros, certo, eles já têm uma, eles são adultos, né, então ele tem uma autonomia, eles são mais autodidatos, então é muito importante que a gente, vocês tenham esse perfil, que vocês de fato estudem, se organizem, se programem para estudar, certo, porque o importante da educação à distância é que ele é flexível, pessoal, em horário, não significa que vocês não vão ter que estudar, certo? E assim, para finalizar essa minha parte da apresentação, eu só queria compartilhar com vocês que, apesar de tudo que tem acontecido, vem acontecido, mas o Comif, ele fez um esforço gigantesco, tremendo, de como fazer uma proposta para a educação à distância, indo desde a regulamentação, fazendo uma avaliação histórica, enfim, uma proposta de educação à distância na educação profissional e tecnológica, então eu acho muito interessante resgatar esses documentos, porque já foi feito esse esforço, e é uma luta que a gente sempre vai ter, né, em relação de como a gente pode melhorar a educação à distância, compartilhando com vocês, para que vocês conheçam, né, esses documentos que já estão lá, mas ainda falta, né, uma vontade política para a gente tentar implementar isso. Weekend, novamente, a gente que ela para a gente poder e eu será 語 donating,